Um nome famoso e uma ideia maligna. Sobre o mesmo assunto, Montesquieu afirma o seguinte. Para manter o espírito do comércio, é necessário que todas as leis o favoreçam, que essas mesmas leis, por suas disposições, dividam as riquezas à medida que sejam feitas no comércio, proporcionando aos cidadãos pobres uma grande facilidade para que trabalhem com os demais e aos cidadãos ricos uma mediocridade tal que tenham necessidade de trabalhar para conservar ou para adquirir. Assim, as leis dispõem de todas as riquezas. Embora na democracia a igualdade real seja a alma do Estado, é, entretanto, tão difícil alcançá-la, que não é sempre conveniente ter extrema exatidão a esse respeito. Basta que se estabeleça um senso que reduza ou fiche essas diferenças dentro de certo limite. Depois disso, é tarefa para leis específicas igualar as desigualdades, por meio de encargos impostos aos ricos e concessões de auxílio aos pobres. Aqui se encontra novamente a ideia de igualar as riquezas pela lei e pela força. Havia, na Grécia, dois tipos de república. Em um deles, como Esparta, a cidade voltava-se para a guerra, no outro, como Atenas, para o comércio. Na primeira, desejava-se que os cidadãos fossem ociosos. Na segunda, buscava-se produzir neles o amor pelo trabalho. Note-se a extensão do gênio que foi necessário a esses legisladores para ver que, colocando em choque todos os costumes recebidos, confundindo todas as virtudes, eles mostrariam ao universo sua sabedoria. Combinando o roubo com o espírito de justiça, a mais dura escravidão com liberdade extrema, os sentimentos mais atrozes com a maior moderação, Gicurgo deu estabilidade à cidade de Esparta. Ele parece ter privado a cidade de todos os recursos, artes, comércio, dinheiro e defesas. Em Esparta, tinha-se ambição sem esperança de ser melhor. Os sentimentos naturais não tinham respaldo, pois um homem não era nem filho, nem marido, nem pai. Chegaram até mesmo a retirar o pudor da castidade. Foi por esse caminho que Esparta foi levada à grandeza e à glória. Esta intrepidez que existia nas instituições da Grécia repetiu-se na degeneração e na corrupção dos tempos modernos. Um legislador honesto formou um povo no qual a probidade parece tão natural quanto a coragem entre os espartanos. William Penn, por exemplo, é um verdadeiro Gicurgo e, embora o objetivo dele fosse a paz enquanto o do grego era a guerra, eles se assemelham na maneira singular como dirigiram seu povo, na ascendência que tiveram sobre os homens livres, nos preconceitos que venceram, nas paixões que dominaram. O Paraguai pode nos fornecer outro exemplo. De pessoas que são moldadas pelos legisladores para seu próprio bem. Quisse cometer um crime contra a sociedade, que vê o prazer de comandar como o único bem da vida, mas será sempre nobre tornar os homens mais felizes ao governá-los. Os que desejam implantar instituições similares devem estabelecer a comunidade de bens, como na República, de Platão, bem como venerar os deuses, impedir a mistura dos estrangeiros com o povo para preservar os costumes e deixar que o Estado faça o comércio. Não os cidadãos. Deverá promover as artes sem os luxos e satisfazer suas necessidades, mas não seus desejos.